Então vamos lá, agora vamos fazer ele entrar nessa condição aqui, no if, como? Passando os dados via método get, via url aqui, como que eu faço isso? Então vamos lá, aqui acontece ou quando dá erro no registro ou quando eu não passei os dados, nesse caso eu não passei os dados, vamos passar ele aqui, coloque então primeiro interrogação, ou melhor, deixa eu fazer isso dentro do bloco, posso fazer até aqui, que está maior, depois eu copio para lá, então nós vamos fazer o seguinte, não faça aqui, faça direto na url, depois lá da url, que no meu caso ficou sendo localhost.webservice.php, você vai colocar uma interrogação, depois do interrogação você vai colocar o primeiro campo que nós temos, que eu tenho que passar, que é o código, então o código vai estar recebendo um valor qualquer, porque é para teste 1, não tem vírgula, não pode ter vírgula na url, como que eu faço separação? Colocando um e comercial, então ele é como se fosse a vírgula, o próximo campo, no meu caso é nome, nome vai ser igual curso de android, ou qualquer outro que você queira colocar, ou qualquer outra informação de acordo com a tabela que você montou, e comercial novamente para separar, percebam que mesmo sendo uma string não tem aspas, porque é url, não aceita isso, aqui nós vamos ter o próximo que é a categoria, igual android, e comercial para separar de novo, e o último que é o professor, igual, e aí o nome, beleza, ok, então eu tenho todos os quatro dados da minha tabela, código, nome, categoria e professor, tem que estar exatamente escrito da forma correta, como as variáveis que vocês estão recebendo aqui, tá, jóia, ou com os campos que vocês estão recebendo via método get, e todas elas aí com valores, beleza, tendo feito isso, então, eu vou copiar esta informação e vou colar aqui dentro da minha url, então, depois aqui do .php, eu coloco a interrogação, cuidado para não colocar duas, porque eu tinha copiado uma lá, e coloco esses dados, vamos tentar, então, enviar ele, ele não pode sair fora do if, ele tem que entrar no if, só que entrando no if, eu tenho um erro, agora sim, um erro de código, ele fala o seguinte, né, é mais ou menos, não é um erro, né, é um alerta, é um warning, ele fala aqui, ó, que a minha MySQL carry espera um parâmetro, eu vou tratar isso aí já já, embora, como é um alerta, ele continuou o código, e continuando o código, ele funcionou, por quê? Ele colocou para mim, ah, não, na verdade não funcionou, né, eu consigo ver aqui, ó, aí, ó, então, o que que aconteceu? Ele não registrou, justamente, ele vai esperar esse parâmetro aqui, se eu venho no banco de dados e atualizo a minha tabela, vamos verificar aqui, ó, em procurar, que são procura de registros, ele vai mostrar que nós não temos nenhum registro ainda, então, ele não inseriu, por que que ele devolveu esses dados do Jason? Porque nós temos aqui esta informação, ó, esse else, então, o que que aconteceu? Ele recebeu as informações, passou aqui via método get, mas na hora de inserir, ele não completou essa inserção, aqui ele me apontou que teve um erro na linha 15, esperando um parâmetro, justamente nesse ponto aqui, ó, em resultado inserir, então, nessa MySQL carry, ele não executou esta minha inserção, ele está falando aqui que um parâmetro ali, né, foi nulo, então, vamos verificar o seguinte, eu tenho aqui, passada a minha conexão e a minha variável de inserção, que foi justamente o objeto aqui que nós inserimos, ó, que foi essa consulta inserir. Aqui, ó, eu andei verificando, né, todos os campos estão corretos, mas mesmo assim, ele está me pedindo um parâmetro, e aí eu verifiquei o seguinte, que o parâmetro aqui, que ele pede para a execução do carry a partir de uma SQL I com PHP 7, são dois, é justamente a conexão e a função de inserir. Se você não tem erro aqui na função de inserir, o erro está na conexão. E analisando aqui, realmente, eu criei a minha função com, mas eu esqueci de retornar ela, então, ele vai precisar de um retorno dela dentro da classe, né, ou fora dela, mas deste que eu retorno. Então, eu vou colocar aqui o retorno, que quando eu chamar a variável de conexão, ele executa tudo isso e retorna para mim, novamente, a conexão. Então, coloquem aqui o return com, e vamos voltar aqui, novamente, para poder tentar fazer a inserção. Vou pressionar enter. Agora, o erro que ele deu foi um erro diferente, né, ele deu um erro fatal aqui, e falou que eu não tenho definição na minha função uma SQL Fetch Array. Está errado mesmo, porque aqui nós estamos utilizando o PHP 7, e aqui eu vou ter que fazer essa consulta utilizando uma SQL I. Então, nós vamos fazer aqui um ajuste, mas percebam que ele já passou da parte de inserção. Deixa eu ver se ele colocou alguma coisa aqui no banco de dados. Vamos analisar. Opa, colocou. Ele deu erro, foi no momento, na hora de selecionar e buscar para mim os dados. Então, vamos corrigir também na próxima aula, para depois, então, ter esses dados recuperados da forma correta. Então, vamos fazer aqui um ajuste.